Bem pessoal, a gente viu as principais análises quando a gente tem variáveis preditoras que são categóricas. Mas e quando a gente tem variáveis preditoras que são contínuas, e as nossas variáveis respostas também são contínuas ou numéricas, a gente vai utilizar as regressões lineares. Então aqui nessa aula a gente vai aprender a fazer regressão linear simples e múltipla no r. Vamos novamente utilizar o conjunto de dados íris. Eu vou fazer um subset agora só para uma espécie. Então vou pegar, por exemplo, essa espécie virgínica. Então vou colocar aqui data, que data species seja igual à virgínica. E eu vou chamar isso de date. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Tá dizendo aqui que faltou definir as colunas, então faltou botar uma vírgula aqui. Pronto, fiz isso. deixa eu abrir um pouquinho mais. Agora o meu conjunto de dados, ele só tem a espécie virgínica, né? Eu posso ver ele aqui para conferir, usando o view. A gente vai ver aqui que só aparece a espécie virgínica. Ok. Agora que eu tenho o meu conjunto de espécies, o meu conjunto de dados para uma única espécie, vamos fazer então a regressão linear. Então para fazer a regressão linear, a gente vai usar a função lm, tá? LinearModel. A função lm é bastante flexível, não é? Inclusive visível, a gente pode fazer qualquer tipo de modelo linear. usando essa função. Por exemplo, a gente pode fazer um teste t, uma nova, tudo usando essa função, só que o output, né? O resultado, ele não vai ser tão legal como a gente viu nos outros vídeos. Quando a gente fez usando a função t.teste ou a função aor. Tá? Mas o lm, ele serve para qualquer tipo de modelo linear dentro do r. E eu vou escrever isso usando o mesmo sistema de fórmulas que eu tinha usado antes. Então eu posso colocar uma fórmula, né? Usando o nome das colunas. Então eu vou em callNames. Eu vou dizer aqui que a minha hipótese é, por exemplo, que o comprimento da pétala, petal length, ele pode ser determinado pela largura da pétala, tá? E eu vou dizer aqui que o meu dado é dat. Vou chamar isso aqui de modelo. Rodei aqui o meu modelo, tá? Se eu chamar aqui o modelo, ele vai me mostrar principalmente os coeficientes. Que coeficientes são esses? Esse aqui vai ser o intercepto. Então lembrando que o modelo linear, ele tem essa fórmula, né? y igual a a mais bx, sendo x nossa variável preditora e y nossa variável resposta, né? Então a é o intercepto, é esse valor aqui, 4.24. E peta width, aqui nessa coisa onde está dizendo aqui o nome da variável, é na verdade o coeficiente associado a essa variável, ou seja, o beta, aqui. Esse valor de beta, então, ele está associado à proporção de aumento, né? Que x ocasiona a carreta em y. Ok, o outro passo, então, se eu quiser ver a informação mais detalhada do meu modelo, é usando o summary aqui no resultado do modelo. Agora a gente tem aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente ver melhor. Vou limpar e vou rodar novamente. Então aqui, ele primeiro, ele vai dar qual foi a fórmula que a gente usou, né? Ele vai dar aqui a distribuição dos resíduos, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o máximo. Ele vai dar, então, os coeficientes com outros valores, então também, Então aqui ele vai dar o intercept, como a gente já viu, o beta, né? Associado a essa variável peta width. O erro associado a essa estimativa, aqui, o erro padrão. Então, o valor da estatística t, associado a cada um desses valores. O p-valor, que a gente está interessado principalmente, é nesse daqui, nesse p-valor aqui. Significa, então, que se ele está menor que 0.05, né? A gente pode rejeitar nossa hipótese nula de que eles são independentes entre si. Então, parece que o peta width está, sim, relacionado ao peta length. Ou seja, a largura está associada ao comprimento. Aqui ele vai mostrar o erro nos resíduos, né? Aqui os graus de liberdade, associado aos resíduos. Aqui o r quadrado. Então, significa que de 0.1, r quadrado de 0.1. Significa que a gente capturou apenas 10% da variação no comprimento da pétala, né? A largura só explica 10% dessa variação como um todo. E aqui a gente vai ter a estatística f, né? Que normalmente é apresentada nesse tipo de situação. Que é 5.5 com um grau de liberdade e 48. São os dois graus de liberdade associados. E o p-valor do modelo como um todo de 0.02, que a gente já confirmou que está uma variável associada à outra. Eu posso fazer agora um plot disso. Usando a função plot, um gráfico de dispersão. Vou copiar a mesma coisa que está aqui. Tá? Quando eu faço o plot, eu consigo ver aqui a relação entre essas duas variáveis. Eu posso adicionar, usando a função abline, e usando aqui o modelo, vou colocar uma cor vermelha para vocês verem melhor. Opa! Não abline, abline. Ele vai colocar aqui o resultado do nosso modelo linear. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Aqui ele mostra o resultado do nosso modelo linear. Então você vê que tem uma associação, né? Quando o comprimento da pétala, a largura da pétala, aumenta, o comprimento aumenta também. Mas ele só consegue explicar 10% da variação. Você vê que ainda tem muita variação associada ao nosso modelo. O que são esses resíduos que eles estão falando? Então a distância de cada um desses pontos até aqui é o erro do nosso modelo. Está vendo que o modelo prevê essa linha vermelha aqui. Então todo o desvio em relação à linha vermelha é o nosso erro associado a esse modelo. Ou seja, todos esses valores aqui, essa diferença entre o valor observado e o valor que seria o estimado, essa linha vermelha, é o nosso resíduo. Então a gente pode ver, também fazer uma análise dos resíduos com o modelo LN, usando o plot modelo. Você vai ver que ele vai pedir aqui para ficar apertando o Enter. E ele vai aparecer aqui várias análises gráficas de resíduos que vocês vão ter que olhar em uma aula de estatística para poder interpretar isso melhor. Mas é assim que a gente faz. você também tem aqui uma série de informações que você pode acessar usando o cifrão do modelo. Você pode também salvar o Summary do modelo em um objeto. Aqui eu vou colocar o SumModelo. Você pode retirar então essas informações do SumModelo também, como por exemplo, usando aqui o cifrão, você pode pegar o R² que só vai estar aqui no Summary. Então pessoal, isso aqui foi uma regressão linear simples. Como é que eu faço uma regressão linear múltipla? Digamos que, por exemplo, vou olhar aqui os outros nomes que eu tenho, que eu acho também que não só a largura da pétala esteja associada, mas o comprimento da cépala está associado ao comprimento da pétala. Então eu posso copiar aqui o meu modelo, coloco aqui, regressão múltipla aqui, deixa eu copiar o meu modelo, e eu vou chamar aqui de modelo 2. O nosso modelo 2, deixa eu abrir a tela aqui para a gente, o nosso modelo 2, ele não só vai ter relação com o comprimento da pétala, com a largura da pétala, mas também, olha, você coloca esse simbolozinho de mais, com a variável sepal.lamp. Agora o que eu tenho aqui, vou limpar, é uma regressão múltipla. Você vai ver que ele agora parece, ele mantém o interceptor, mas ele agora parece o coeficiente associado à variável pétala width, e o coeficiente associado ao sepal.lamp. Isso porque, né pessoal, se a gente lembrar então da fórmula aqui, que era a mais bx, para uma regressão múltipla, simplesmente ele vai adicionar aqui, um coeficiente para a variável 1, e um coeficiente para a variável 2. Então a gente continua com um interceptor, e agora a gente tem o beta associado a uma das variáveis, e o beta associado a outra variável. Então da mesma maneira eu posso fazer o summary modelo 2, ele vai me dar aquela mesma informação, sendo que adicionalmente aqui ele vai colocar uma outra variável, então ele está me dizendo, olha, quando eu coloco uma regressão múltipla, o pétala width, ou seja, a largura da pétala, ela passa a não ter um efeito, porque o efeito parece ter sido, agora parece que o principal efeito é do comprimento da cépala, que é mais associado do que o outro. E o nosso r² agora é de 0.75, ou seja, eu consigo capturar 75% da variação dos meus dados, ou seja, o meu poder de explicação é muito maior quando eu incluo o comprimento da cépala. E aqui eu tenho o p-valor associado a isso aqui e todas as outras estatísticas que vocês já viram. Então se eu coloco aqui agora o plot desse modelo, você vai ver que ele vai me dar aqui o gráfico para os dois, vou dar um enter aqui, então o primeiro que a gente tinha visto já, pétala width, pétala length, se eu der um outro enter aqui, ele vai aparecer aqui com o cépala length, e você vê que há muito menos variação quando você vai crescendo aqui em relação ao cépala length. Você pode usar todas as outras opções que a gente já viu para o modelo explorar um pouquinho melhor os seus resultados. Então essa aqui é uma regressão múltipla. Uma outra coisa que a gente pode fazer é ao invés de fazer uma regressão múltipla onde a gente está só somando as variáveis, a gente pode botar um elemento de interação, novamente você vai precisar fazer um curso de estatística para olhar isso em detalhe, mas a interação no R ao invés de somar é só botar uma multiplicação. E agora você tem um fator multiplicativo no nosso modelo, um fator de interação, e ele vai aparecer aqui dessa seguinte maneira. Ok pessoal, essa foi então nossa aula de regressão linear no R. . . . . Legenda Adriana Zanotto